Retornamos à nossa sessão ordinária, peço ao primeiro secretário Rogério Timóteo que faça a leitura do próximo processo. Segundo processo em discussão única é o número 072-2015, um veto total aos autógrafos da lei complementar de número 084-2015, que altera a redação do artigo 92 da lei complementar 68, 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o código norma, postura, instalações municipais, autoria, prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota. O processo está em discussão. Eu quero, neste momento, cumprimentar nossos queridos internautas, nossos queridos telespectadores, que estão assistindo mais esta sessão ordinária. A razão pela qual eu estou aqui é para discutir o processo de série 72, que trata-se do veto total da lei complementar 84, que altera a redação do artigo 92 da lei complementar número 68, 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o código de normas, postura e instalações municipais. É o seguinte, a razão pela qual nasceu esse projeto de lei foi devido à escassez, à falta de chuvas, à falta de águas e à preocupação dessa Câmara, desse Poder Legislativo, era que fizessem os abusivos da água e, com isso, a cidade iria ser penalizada com a falta de água no nosso município. Bom, mas, na verdade, esse projeto acabou tendo um veto do Poder Executivo e a razão pela qual ele alega aqui é o seguinte, é que a redação do veto, a redação original do projeto era, mexendo no artigo 92, que fala sobre qualquer cidadão poderá denunciar por qualquer meio a municipalidade, as que transgridam os dispositivos das posturas, leis e regulamentos municipais, bem como o uso abusivo e outros necessários das águas das nascentes, correntes, dormentes ou aquela tratada do serviço autônomo de água e esgoto e distribuído para o consumo da população em geral. Essa era a redação original, que foi alterada, essa redação original, ela foi alterada com duas emendas do nosso amigo Edgar Sazaki, que fala sobre o seguinte, que a leitura é o seguinte, Qualquer cidadão poderá denunciar por qualquer meio a municipalidade, as que transgridam os dispositivos das posturas, leis e regulamentos municipais, referentes às águas das nascentes, correntes, dormentes ou daquelas tratadas pelo serviço autônomo de água e esgoto, distribuído para o consumo da população em geral. Quer dizer, foi suprimida a palavra bem como o uso abusivo e o desnecessário. E no parágrafo primeiro, o único, foi também, foi extraído do texto, o uso abusivo e o desnecessário das águas mencionadas no capítulo desse artigo. Bom, com isso, o Poder Executivo alega que houve uma, 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 que feriu a disposição do Código de Normas de Postura do Município, aonde, eu vou fazer uma leitura aqui rápida, do parecer do veto do judiciário, do judiciário, que diz o seguinte, Trata-se de veto total à lei complementar nº 84, 2015, que altera a redação do artigo 92 do Código de Normas de Postura e Instalação Municipais. Segundo a justificativa apresentada pelo nobre prefeito municipal, em apartada síntese com as emendas dadas ao projeto inicial, a redação do postivo ficou dúbia e contrária ao interesse público, além de inadequadamente alocada no contexto da norma, já que o artigo 92 encontra-se no capítulo 9, disposições gerais do Código de Normas de Postura e Instalação Municipais, sendo que a nova redação limita seu exercício por parte dos cidadãos do direito de denunciar toda e qualquer afronta ao Código e não somente ao que concerne ao uso indivíduo das águas. Além da falta de técnica legislativa e efetivada de norma salienta, que parte da matéria encontra-se disciplinada no artigo 42 e 42 do mesmo Código, o qual prevê multa de 10 valor de referência do município, ao contrário do estabelecido na redação proposta pela lei vetada, que demonstra-se, demonstrando-se referida à lei, ilegal e contrária ao interesse público. Fundamentado nos pareceres que eu acabei de ler agora, eu respeito o veto do prefeito, mas quer dizer que a intenção foi das melhores, porque era de fiscalizar o uso abusivo de água dos momentos que nós estamos vivendo. A intenção foi essa, não foi penalizar ninguém e nem multar ninguém, apenas fiscalizar o uso abusivo da água, principalmente das águas correntes, nascentes e dormentes, aquela que abastece os rios e que, fundamentando, ela acaba abastecendo a nossa residência, porque essas águas do rio são, ela é extraída, no caso de Jacarei, pelo Saai, é tratada e distribui-se a nossa população em geral. A preocupação foi essa. Portanto, eu respeito o veto do prefeito e aí fica de vocês, vereadores, decidirem se mantém o veto ou derrubam o veto. O projeto continua em discussão. Bom, não havendo mais quem queira fazer discussão, passamos então a votação na forma regimental. Vereadora Ana Lino. Favorável ao veto. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Arildo Batista. Só justificando o meu voto, em que pese a boa intenção do vereador Itamar, eu acho que no momento de crise, no momento que a gente passou, está passando, eu acho que sempre é bem-vindo aí as ideias, tentando melhorar ou minimizar aí os problemas na questão do uso irracional da água. Mas tendo em vista que o governo, através do seu jurídico lá, nos desautoriza a trabalhar nesse sentido, eu diria que sou obrigado a votar aí a favor do veto. Vereador Valmido Meia Lua. Eu... Quando foi para votar esse projeto, eu votei o contrário, votei o contrário ao projeto, porque eu acho que era inconstitucional, isso aqui era... Mas agora eu vou votar favorável o veto. Vereador Edi Gassassac. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Justificando o voto, senhor presidente, gostaria de também saudar a preocupação do novo vereador com relação ao tema, e estudei atentamente a justificativa do veto, vi que existe razão no que ele colocou, mas deixo a sugestão, novo vereador Itamar, que o senhor reapresente o projeto sem a emenda, porque ficou claro nas razões do veto, dizendo que a emenda estragou o projeto, que a emenda tornou restritivo o projeto, ou seja, deu para entender nas letras do jurídico da prefeitura que se não tivessem sido feitas as emendas, o projeto seria constitucional. Então, como ele foi aprovado, não há nenhum problema regimental nisso, reapresente o projeto, porque acho importante todos os trabalhos que sejam direcionados à economia de água e o uso racional de água, já que estamos, não só por estarmos passando por esse momento de crise hídrica, mas a água deve ser valorizada, todo recurso natural deve ser valorizado. Então, só por uma questão legal, e até para destravar a pauta e possibilitar essa correção, eu sou favorável ao veto, mas deixo a sugestão para que seja reapresentado sem a emenda. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Itamar Alves. Eu quero agradecer aqui as palavras do vereador Edinho e eu respeito os pareceres dos jurídicos da prefeitura e da Câmara também, e eu voto favorável ao veto. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo. Favorável o veto. Vereadora Rosa Gaspar. Favorável. Processo 072, que trata do veto total aos autógrafos da Lei Complementar 084 de 2015, que altera a redação do artigo 92 da Lei Complementar, de autoria do prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota, foi aprovado por unanimidade. Próximo processo. Próximo processo. Próximo processo.